Música Bem-vindo a bordo, eu sou o Claudio Luquez e esse aqui é o Kowalska, né? Hoje tá pronto pra briga. Estamos começando mais um documento Revista Asas. Junto com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Liber, Aerospace, Goodyear e a Hangar 33. Aproveita já agora e dá aquele seu like e não deixa de comentar depois. Isso ajuda muito aqui o canal. E assim, ajuda a gente a manter esse trabalho. Visita nossa loja online, compra aproveitando as promoções e assina a revista. Tenha a sua experiência Asas completa. Pra mim, você sabe, é um orgulho muito grande ter você aqui no canal. O melhor público do YouTube, a Comunidade Asas. Porque, você sabe, pensar faz bem. Como eu prometi, vamos agora ao segundo vídeo sobre esse avião incrível, esse é Senhor dos Ares. O Focke-Wulf FW200 Condor. Vamos ver como ele surgiu e a sua carreira comercial, inclusive no Brasil. Mas antes, deixa eu falar um negócio. Quando você edita uma revista há mais de 20 anos, um preço que se paga é conhecer pessoas extraordinárias e ter de se despedir delas. E esse vídeo é dedicado a uma dessas pessoas. Um grande amigo, um apaixonado e um pesquisador de aviação dos melhores que eu já conheci. O Luiz Ventura. Ele veio até mim assim que a revista foi lançada. E colocou o seu trabalho à nossa disposição. Ele viu que na Asas havia uma paixão como a sua. E ele queria apoiar. Era um cara muito diferenciado. Um gentleman. Coisa que faz hoje uma falta danada. Com esse domínio da truculência e bestialidade que nos assola. O Ventura era o cara. Mas nos deixou cedo demais. Então, grande amigo, esse vídeo é pra você. E agora, ao Condor. A década de 30 marcou na aviação comercial o alvorecer de uma nova era, permitida pelo avanço tecnológico. Na Alemanha, a companhia aérea Deutsch-Lufthansa, a DLH, de repente se viu diante de um desafio vindo da América do Norte. O Douglas DC-3. Que era superior ao mais vendido avião alemão da época. O Junker 52-3M. O Douglas levava 21 passageiros com um raio de operação de 1.800 quilômetros. Praticamente o dobro do alemão. Então, a DLH foi às fabricantes em busca de um novo aparelho superior ao DC-3. Uma dessas fabricantes era a Falk-Wulf. Criada em Bremen, em 1924. E que até então tinha tido sucesso basicamente com monomotores de pequeno porte. De jeito que o pedido da DLH foi visto como uma chance de alçar a um novo patamar. Os trabalhos começaram no final de 1935. Que a aeronave ia ser a maior e mais poderosa que qualquer coisa que a Falk-Wulf já tinha feito. Ia ser, na verdade, um avião que ia superar qualquer outro no mundo. E como outros grandes aviões da história, começou a nascer pra valer no lugar menos pensado pra isso. A plataforma de uma estação de trem. Era um dia, na primavera de 1936, na estação ferroviária de Fortezza, na Itália. E o diretor técnico da Falk-Wulf, o engenheiro Kurt Tank, depois de ter relaxado numa estação de inverno nas montanhas Dolomitas, esperava o trem pra Brenner. Quando encontrou o diretor técnico da DLH, o também engenheiro Rudolf Stusser. Que, acredite se quiser, também voltava de um descanso na mesma estação nas Dolomitas. E ali, graças a uma espera de meia hora, os dois conversaram, acabando por definir as noções básicas do novo avião. Dessa conversa, sentindo as expectativas de Stusser, Tank passou a conceber um avião de desenho totalmente novo, usando as recentes conquistas aerodinâmicas e estruturais. Quando chegou o trem, os dois já estavam marcando uma reunião pra discutir os detalhes do projeto, em Berlim. Em quatro semanas, Tank já tinha o projeto base, e o apresentou à diretoria da DLH. Tinha adotado o nome de Condor, numa tradição da Focke-Wulf, de usar nomes de aves. Logo, ficou pronto um mock-up em escala real, em Bremen. E, na sequência, o poderoso Ministério do Ar, alemão, o RLM, aprovou a designação oficial, atendendo o Tank pra uma numeração alta, com o objetivo de ser fácil de lembrar, e também pra fins publicitários. Assim surgiu FW-200. Em meados de 1936, a DLH assinou pro primeiro contrato de compra, e a sua diretoria imaginava que um avião daquele porte ia levar uns três anos pra voar como protótipo. Mas Tank prometeu que teria o avião voando em menos de 12 meses. Eu não sei dizer se um dia ele encontrou o nosso Osiris Silva, mas com certeza eram gênios da mesma estirpe. As acomodações internas incluíam um compartimento com galley, à direita, e espaço de bagagens, à esquerda. Uma cabine dianteira pra nove passageiros, e uma cabine principal pra outros 17, num total de 26 passageiros. No fundo, havia um toalete, à esquerda, e um armário, à direita. Mas isso mudou no Condor de série, com um espaçoso toalete ocupando toda a largura. Epa! E na parte final da fuselagem, o compartimento de carga e correio, com uma porta lateral de embarque. A cabine de passageiros tinha altura máxima de 2,50 metros, e largura de 2,37, e dispunha de ventilação, iluminação elétrica difusa, cortinas nas janelas, bagageiros que se estendiam por toda a extensão do alto, e insonorização praticamente perfeita. Até pelos padrões de hoje, era muito confortável e agradável. As janelas podiam ser retiradas pra fora, servindo de saídas de emergência. E atrás do encosto das poltronas, havia uma tampa articulada, que a baixada servia de mesinha. Pois é! Isso lá em 1936. Sacou o quanto esse avião antecipava o futuro da aviação comercial? No protótipo, os motores deviam ser 4 BMW Hornet 132 G1, radiais de 9 cilindros e 720 HP, mas acabou se adotando o Sprite Whitney Hornet SLE-G, de 700 HP, que acionavam hélices metálicas controláveis Hamilton, tripás no avião de série. Os trens de pouso principais, hidráulicos, retraíam totalmente nas nacelles dos motores, e no caso de falha hidráulica, podiam ser baixados pela corrente de ar que liberava seus suportes, uma vez destravados. No nariz estava o equipamento de rádio, um loop duplo com rádio direcional, e o duto de entrada do ar-condicionado de bordo, coberto com revestimento plástico pra não interferir no funcionamento do rádio. E apesar de todo o desafio de se criar uma aeronave de tais dimensões, o protótipo FW-200V1 ficou pronto, e com o próprio tanque nos comandos, ele também era piloto de testes. Está sacando mais ainda a similaridade com o nosso Ziri Silva? Ele voou em 27 de julho de 1937, exatamente um ano e 11 dias após o contrato inicial com a DLH. Tanque não cumpriu a sua promessa? Tecnicamente, não. E como tinha feito uma aposta com Fon Goblins, pagou, enviando duas caixas de vinho, SECT, ao diretor comercial da DLH. E dias depois recebeu de Fon Goblins duas caixas do mesmo vinho. Os testes em voo revelaram uns pontos a corrigir, mas a maior modificação foi a aplicação de alguns graus de enflechamento nas asas, para melhorar o centro de gravidade. Mas tudo mais seguiu as expectativas. O 200 V1 foi seguido de um segundo protótipo, o V2. Mas com esse na montagem final, já se iniciou a produção de 10 aeronaves de pré-série. A produção da versão inicial de série, FW-200A, começou na primavera de 1938. E aí, a aviação comercial teve uma revolução. O FW-200 era simplesmente lindo. Olha as fotos e vai dizer que você não concorda comigo. Com o Lias, que era uma obra-prima do design. E mais que isso, era uma máquina cuja performance e capacidade superavam as de qualquer avião comercial em serviço na época. E para mostrar isso, foi preparado um voo de recorde, que se tornaria histórico. Em 10 de agosto de 1938, com o capitão Alfred Heinck nos comandos, o primeiro protótipo, modificado já para o padrão de série e registrado D-A-C-O-N, decolou de Berlim e voou sem escalas até Nova York, cruzando mais de 6.371 quilômetros em 24 horas e 56 minutos de voo. Três dias depois ele voltou para a Alemanha, onde chegou em 14 de agosto. Um voo épico, absolutamente histórico, sem paralelo. Até então, com a baixa confiabilidade e alto consumo dos motores, as viagens transoceânicas eram feitas com hidroaviões. Mas o Condor mostrou que esse tempo tinha acabado. aviões comerciais de terra podiam com segurança cobrir as rotas transoceânicas, como a gente faz hoje. E isso começou com ele, com o Condor. Pouco depois, em 28 de novembro, o D-A-C-O-N saiu de Berlim voando até Tóquio, do outro lado do globo, onde chegou sem problema algum em 30 de novembro, com apenas três escalas, Basra, Karachi e Hanoi. Um trajeto de 13.844 quilômetros, feito em apenas 42 horas de voo. Infelizmente, na volta, o avião teve de fazer uma merriçagem forçada perto de Manila, nas Filipinas, e foi impossível salvar a aeronave. Mas o seu lugar na história já estava garantido. E esses voos espetaculares repercutiram. Diversas companhias aéreas pelo mundo, incluindo muitas que eram subsidiárias da DLH, queriam ter um Condor em suas frotas, incluindo o nosso sindicato Condor, que encomendou duas aeronaves. Enquanto isso, do primeiro lote de produção, uma aeronave foi para uso do próprio RLM. Duas para a companhia dinamarquesa Dansk. Eu não vou ler esse outro nome aí, tá? Fica aí. A companhia aérea dinamarquesa. E sete para a DLH. Mais desses, dois aparelhos, o D-ASBK, batizado de Holmstein, e o D-AXFO, Pommer, foram enviados ao Brasil, para o sindicato Condor, tornando-se, respectivamente, o PP-CBJ Arumani, e o PP-CBI Abaitara. Por outro lado, o protótipo V2 foi reconfigurado e integrado à frota da DLH. Também houve pedidos da japonesa Nippon Kabushiki Kaisha, para cinco aparelhos, e de dois da finlandesa Aero O-Y. Mas a eclusão da Segunda Guerra, em setembro de 1939, bloqueou a entrega desses sete Condor, que foram incorporados à força aérea alemã, a Luftwaffe. Aqui no Brasil, o primeiro a chegar foi o D-AXFO, que pousou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na tarde de 29 de julho de 1939, sendo seguido pelo D-ASBK, que chegou no Rio em 29 de julho. Rematriculados e rebatizados, os dois foram de imediato colocados na linha Rio de Janeiro, Porto Alegre, Buenos Aires. E, claro, logo conquistaram o público. Eram os primeiros aviões de terra, quadrimotores, da aviação comercial do Brasil. E imagina que, nessa época, eram também os melhores e mais avançados aviões do seu tipo no mundo. E o Brasil tinha dois. Com o serviço de bordo esmerado, os passageiros tinham poltronas de couro e ar-condicionado individualizado para cada assento. e se voavam a mais de 300 km por hora, a velocidade de um caça. E, em toda a atuação no Brasil, os dois Condor nunca, anota aí, nunca, tiveram o menor contratempo ou falha mecânica. Mas, tristemente, em 7 de março de 1947, o Abaitará foi abauroado no solo por um DC-3 da Panair do Brasil que posava no Santos Dumont. E, com perda total, acabou sucateado. Seu irmão, o Arumani, foi retirado do serviço pouco tempo depois do acidente, em junho. Foi o último Condor em operação regular no mundo. Mas, infelizmente, não foi preservado. Na Alemanha, o início da guerra tosou o sucesso do Condor. O conflito foi reduzindo as linhas da DLH e ceifando a frota do avião, também requisitado pelos militares, até o fim do conflito em maio de 1945 e o fim dos Condor. E aí, existe algum Condor no mundo pra gente ver? Até 2021, o máximo era um trem de pouso original inteiro no Museu Técnico de Berlim, que eu visitei. Olha aí. Mas agora isso mudou. Em 1999, foi retirado de um fjord na Noruega, onde estava submerso há 57 anos, numa profundidade de 60 metros, os restos do FW-200C, traço 4, de registro militar F8 mais BR, que estava ali desde 22 de fevereiro de 1942 e teve início uma saga de restauração de 22 anos. Anota isso. E olha que exemplo aqui. Sob a liderança de um pessoal do Museu Técnico de Berlim, se reuniu um time de 150 caras, basicamente veteranos da indústria aeronáutica alemã. A idade ficava aí numa média de 70 anos. Tinha vários com mais de 80. Na retirada do mar, a fuselagem não resistiu e quebrou, de modo que teve de ser praticamente toda reconstruída. E o trabalho principal foi centrado em Bremen, na terra natal da Focke-Wulf. E isso foi bom, porque facilitou um apoio forte da Airbus em sua planta de Hamburgo, perto de Bremen. A cauda e os trens de pouso, por exemplo, foram trabalhados ali, na própria Airbus, enquanto os motores foram recuperados pela Rolls-Royce da Alemanha em Oberrussel. A asa esquerda veio de um outro Condor militar. O F-8 mais AK que tinha se acidentado nas montanhas na Noruega em 27 de dezembro de 1942. E dele também se usaram diversos componentes menores. E por motivos fáceis de se entender e eu concordo, apesar da origem militar desses dois Condor originais, o avião foi reconstruído na configuração civil, comercial. Em junho agora, em 2022, o Condor foi desmontado e levado para Berlim, onde foi remontado para ser a peça central de um novo museu de aviação no histórico aeroporto de Tempelhof, hoje desativado. Olha que lindo! Sério! E assim voltamos a ter um Condor para ver. E concluímos a história desse avião magnífico que você conheceu aqui no canal da Revista Asas comigo e com o Kowalski, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo! e até o próximo voo!